Fala aí galera, o Ashley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado RIP Online History. Isso é um joguinho novo gratuito para os Solares e ele é um joguinho de RPG AFK Idol, onde você tem o personagem principal e aí com ele você tem que fazer diversos tipos de upgrades, habilidades, equipamentos com raridades diferentes que você vai ter que equipar e o seu objetivo é poder avançar na história, se tem mais morras, enfim, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho no gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativa o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante para mim, então taca o dedo no like aí e vamos... O link do jogo vai estar na descrição, ele é grátis e liberou hoje no dia 5 de setembro de 2022 aí, pesando 900 MB e como ele funciona é bem simples, vocês estão vendo aqui que o nosso personagem, meu personagem principal é esse aqui e ele está dando umas foiçadas nos morcegos, uns monstros assim que já aparenta ser morcegos, tá? E aí o seu objetivo é matar esses monstros aqui e avançando de fase e aí conforme vocês forem avançando, novas habilidades, novos monstros e equipamentos vocês vão adquirindo, né? Ele bate aqui automático, mas tem a opçãozinha de você deixar ele no manual e se mover aqui com o personagem, ó, vou desligar aqui o negócio e se mover, entendeu? Mas deixando automático é o melhor que você pode se fazer nesse joguinho. E aí tem muita coisa para vocês fazer. Bom, primeiro, quem fez pré-registro vai ganhar essas recompensas que estão aí, tá? Só uma moedinha aí em raridade alta, né? Então, quem fez pré-registro vai ganhar essas recompensas, muito bom, então resgatem lá, show! Vamos lá! Bom, qual é o objetivo principal e o que você tem que fazer? Bom, o primeiro objetivo é sempre fazer as missões que estão ali, ó. Por exemplo, tem ali a primeira missão, escrito Acende a Foice do Reaper para o terceiro grau por equipamento do herói grau 4, tá? Então, ali vai aparecer diversos tipos de missões, todas elas diferentes. Elas vão te dar umas recompensas boas e elas também vão te dar um ensinamento básico do game, né? O que vocês vão fazer, ou aonde vocês vão fazer o pre-grade. E, vamos lá! Bom, como vocês fazem o pre-grade, é bem simples. Lá na esquerda embaixo, vocês vão clicar em personagem. E aí, aqui é onde vocês vão melhorar a capacidade do personagem. Aí, aqui vai aumentar o ataque, o mag, o HP, a taxa de crítico, o dano em crítico e o MP também. Então, vocês podem fazer o pre-grade nisso aqui. E esses locais que fazem o pre-grade, vocês gastam as moedas que vocês vão farmando, matando esses monstros aí no combate, né? E aí, aqui também, vocês conseguem colocar as habilidades. Mas, as habilidades, vocês têm que desbloquear ela e isso precisa do material e o equipamento que eu vou mostrar, tá? Então, vamos lá! Vamos fazer aqui uns upgradezinhos. Vamos botar aqui mais 50. Mais 50 nesse aqui. Mais 50 nesse aqui. E mais 50 nesse aqui, porque eu não tenho... Ah, esse aqui eu vou botar mais 10zinho aqui só pra aumentar o tanto. Vamos aumentar aqui o ataque. Vamos botar o ataque nos 600, né? Temos aqui as estatísticas que a gente consegue ver como é que tá o nosso personagem atual, né? Tá no nível 36 ali. Quanto que ele tem de CP, total, dano, crítico. Tem todas as informaçõeszinhas ali, tá? E aí, ali na mochila, é onde tem os equipamentos, né? Que é os equipamentos onde vocês vão adquirir as habilidades. Mas, pra isso, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Acho que é grau 4, né? Temos aqui as habilidades. Já foi. Vamos colocar a vassourinha. Vamos aprender. E aí, ó. Ah, eu consegui concluir ali, ó. Show de bola. Como vocês conseguem as habilidades, são aqui, tá? Vocês vão em equipamentos, na mochila. E aí, aqui, vocês vão ter essas foices, né? Foices com raridade diferente. E cada uma delas dá uma habilidade diferente, tá? Então, por exemplo, essa aqui vai dar uma habilidade que é a foice de reaper. E aí, seguindo a lógica, essa também dá a foice de reaper. Mas ela é um pouco mais melhorada. Então, vocês vão fazer aqui, também, novamente. E vocês também podem promover esses equipamentos que tem a raridade dele. Cada equipamento tem a raridade maior, né? Conforme for aumentando a raridade, ó. Por exemplo, esse aqui. Eu teria que desbloquear essa nova habilidade aqui. Mas eu preciso de 4 fragmentos dessa mesma foice, tá? Então, é assim que vocês conseguem. E aí, aqui na fada, é um objeto, um bichinho que ajuda também. É como se fosse um bônus, né? Pro seu personagem. Esse aqui, por exemplo, me dá HP. Temos aqui o crescimento, que ele vai aumentar, de fato, tá? Vai aí. E temos aqui, também, o consumir. Que são umas coisinhas consumíveis, né? Que essa bolinha aqui consome da cura. Esse aqui dá mana. E esse aqui aumenta um pouquinho do dragão. Enfim, tem uns acessórios também, tá? Uns equipamentos que esses acessórios aqui. Ele coleta os drops que são do monstro, né? Quando vocês vão vendo aqui, ó. Quando mata, dropa alguma coisa. Esses bichinhos de fantasminhas são encarregados pra coletar essas coisas. Senão, você teria que passar por cima e pra poder ficar pegando. Que é bem chato, tá? Temos aqui, também, o pingente de acessório, né? E também temos o vestuário, que é as skins do personagem. Vocês podem trocar aqui, usar a menina. Ou o menino, eu tô usando aqui o menino. Não importa. O que vai influenciar na vestimenta aqui, são esses mags aqui, ó. Essas opções especiais, né? Eu posso trocar, inclusive, o dela aqui me dá tá aqui. E o dele dá mega coisinha. Mas a gente pode gastar aqui um editar e vira uma outra coisa, ó. Esse aqui veio melhor agora, viu? Então, o que influencia não é a skin e sim o negócio ali. Mas deve ter algumas skins que vão te dar bônus. Porque vai tá na loja, enfim, tá? Tem esse negócio também, tá? E aí, aqui na loja, é onde vocês conseguem comprar algumas coisas. Uma coisa. Eu falei sobre os equipamentos. Como vocês conseguem esses equipamentos? Pois é. Vocês vão clicar ali na direita. Lá embaixo mesmo. Em cardápio. E aí, vai abrir esse menu todo aqui. Vocês vão vir em invocação. É aqui onde vocês vão tentar a sorte de equipamentos raros. E aí, eu vou fazer uma loucura com vocês aqui, hein? Tá? Eu tenho ali 323 mil dessa moeda vermelha. Por causa do pré-registro, né? E aí, eu vou gastar aqui, ó. 130 mil. Pra invocar 3 mil acessórios. Pois é. Eu vou fazer essa loucura. Primeiro, eu vou fazer de 30 aqui pra vocês verem como é que é, ó. Deio bastante, né? Agora, a gente vai fazer aqui essa loucura junto com vocês. Não sei se é como isso vale a pena, não, hein? Mas eu vou fazer aqui. E vambora. Pra até travar, né? Já contabilizou? Não, não contabilizou. Acho que eu cliquei errado. Vamos lá. Agora foi, agora foi. Nossa! Olha a quantidade de itens. Olha só o primeiro item, ó. O mais básico de todos. Deu 620 fragmentos dele. Só dele. E os outros. Caramba! E veio ali, ó. Um fragmento 4, né? Não veio nenhum melhor de todos, né? Veio dois da lenda. Que é muito bom. Agora já vamos equipar. Já vamos equipar. Vamos perder tempo, não. Vamos aqui na mochila. Vamos na mochila, novamente. Vamos lá em equipamento. E vamos equipar aqui, ó. Show de bola. Cadê, cadê, cadê? Vamos equipar. A gente pode fazer melhorias também. E cara, agora o meu personagem tá dando hit kill nos bichos, né? Não tá ainda! Nossa! E, bom, galera. Vocês tão vendo que o fundo, ele se move, ó. Completamos ali a missão. Vamos fazer aqui uma missãozinha junto, ó. Campo mímico. Vamos entrar. Show de bola. Eita, caraca. Os bichos daqui são tenebrosos, hein? Esse caixote aqui. Isso aqui serve pra gente poder farmar em outros locais, né? Onde vocês vão enfrentar modos diferentes. Que vai fazer com que você tenha novos tipos de recursos também. Vocês não conseguem mexer nas masmorras. Você não consegue mexer na mochila enquanto está nessas masmorras, tá? Você tem que ver o combate. Ou o tempo acabar ou o seu personagem morrer. Mas ele não vai acontecer isso porque, né? Vocês sabem que a gente tá bastante forte. Mas vocês também podem retornar. Caso não mate todos os bichos. Ó, o nosso bicho nem se mexe, né? Porque os bichos... Nossos personagens, né? Nem se mexe. Porque os bichos, eles vêm em nossa direção. A gente tá farmando bastante recurso. O que eu vou fazer? Eu vou sair. Ah, não, não. Calma aí. Cliquei em guardar. Tá, a gente não consegue sair. Ok. Vamos lá. Vamos manter então aqui. Aqui a gente... Perde aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos ali a paradinha no chat também. Onde vocês podem digitar com as pessoas. Tem muita coisa, tá? As informações da vida, né? E da mana, vocês conseguem acompanhar lá em cima, na esquerda, tá? Lá em cima tem o nosso nível, 41. Temos ali também a nossa vida. A barrinha vermelha. A barrinha verde... A barrinha azul, perdão. É a de mana. E as nossas habilidades estão ali na direita, tá? Eu achei que a gente podia sair durante aqui, enquanto a gente quisesse, mas eu não tô encontrando. Cadê? Eu vou deixar os bichos me matarem. Pô, eles estão dando muito pouco dano, hein, galera? Eles estão dando muito pouco dano. Eu vou voltar quando eu sair desse local aqui, porque eu achei que dava pra eu sair a qualquer momento. Voltando aqui, continuamos. Vamos lá. Aqui em teleporte, onde vocês clicam, vocês conseguem avançar nos locais. O primeiro mundo é o Java Lee ali, o Java em si. Temos aqui um templo antigo, né? Tava lá na Floresta Azul. E aí, o seu objetivo é ficar forte e avançando nessas áreas aqui. E aí, conforme vocês forem avançando nessas áreas, maior o bicho, maior o XP, a quantidade de dropzinho também, né? A gente tá aqui na primeira parte. Vamos para a segunda... Ah, tá bloqueado ainda. A gente não consegue avançar. Vamos concluir ali a missão que a gente fez, né? Agora eu não vou seguir essa missão, porque a gente vai ficar preso na masmorra novamente ali. E eu não quero isso, tá? Porque eu vou mostrar as outras coisas aí pra vocês. Bom, galera, tem as missõezinhas diárias, missõezinhas semanais como vocês conseguem. Vamos coletar aqui as recompensas. Tô de bola, tá? Temos a classificação, onde vocês conseguem acompanhar o top do mundo aí inteiro. Tem as coleçõezinhas também do jogo. Temos o estúdio, onde a gente consegue fazer alguns pingentes. Vai precisar de materiais específicos pra criar esses pingentes. E aí temos aqui também alguns itens nesse estúdio, né? Temos aqui o armário. O negocinho, os disquinhos, né? O correio, onde você vai coletar as configurações. Temos a guilda também, mas eu preciso atingir nível 100, tá? E a invocação é onde vocês conseguem o negócio. Vocês podem invocar também fadinhas aqui, ó. Vamos invocar umas fadinhas. Ah, não veio fadinha melhor do que a que eu já tenho, né? E a minha já tava fazendo uma coisinha. Temos o Jackbox ali, ó. Tentar a sorte, né? De conseguir, vamos fazer umas 30 de uma vez só. E, ó. É tentar a sorte mesmo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é a animaçãozinha. É bem simples, né? Não tem nada de... Aí, ó. Ganhamos mais uma chave, muito bom. A gente pode clicar aqui em usar todos. Vamos usar todos aqui pra mostrar pra vocês? Né? Temos aqui também o passe. O passe recompensas, tá? Na esquerda. É o gratuito. Na direita, quem quiser assistir um anúncio aí. Vocês vão conseguir coletar essas coisas. Ou pagando com dinheiro de verdade. Também tem essa opção, caso vocês queiram. Mas lembrando, o jogo não te obriga a isso, tá? Temos aqui os eventos, né? Que os eventos aparecem aí. Tem o modo de economia de bateria ali, tá? Vamos fazer aqui as missões. Cadê, cadê, cadê? Temos aqui o conteúdo, tá, galera? Seguinte. Esse controlezinho, o conteúdo aqui. Ele é... São essas mais morras, né? Temos a prisão celestial. Temos o dragão guardião. Temos o modo de defesa. Campo mímico. E, opa, cliquei sem querer aqui. Tem o online ataque, né? Que vocês vão enfrentar outros jogadores, tá? E... Bom, galera. Esse é o jogo que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu só habilitar uma avaliabilidade aqui. Nova. Vamos lá. Vamos fazer isso junto com vocês. Vocês vêm na mochila. E aí, vamos lá. Vamos procurar aqui um... Agora que eu tenho bastante fragmento dos negócios, né? Vamos lá, vamos lá. Esse aqui não. Já foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem fragmento pra caramba, né? Então... A habilidade aprendida. A gente precisa desses recursos aqui. A gente tem muito, tá? Então, a gente vai conseguir fazer aqui um negócio de boa. Caraca, mano. É muita coisa mesmo, tá? Então... Porque eu gastei bastante ali daquele treco, né? Senão, do nosso... Da moedinha lá. Olha, esse aqui já é um 4. Eu já não tenho. Aqui, ó. Já consigo fazer. E vocês podem aumentar e melhorar as armas e equipamentos que vocês estão utilizando, tá? Vou colocar ele aqui pro nível 20. Vamos ver se a gente conseguiu uma habilidade nova. Habilidade... Ó, conseguimos uma de novas aqui. Já vamos equipar. Vamos registrar no espaço. Show de bola. Vamos botar essa aqui também. E vamos botar essa aqui também. A gente tanto que pode aumentar também as habilidades e melhorias do personagem, tá bom? Bom, galera. Esse é o jogo que eu queria mostrar pra vocês. O link dele vai estar na descrição. Ele é grátis, né? Ele liberou aí pesando 900 MB. Quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo daqui. De verdade, muito obrigado mesmo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento como este. Sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo. Que vocês me ajudam demais. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Fui! Fui! Fui!